Nesta data, a Polícia Militar, por meio da sessão de inteligência do 11º Batalhão, recebeu informação, dando conta de uma residência no bairro Santa Luzia, na qual estaria sendo utilizada para ocultar grande quantidade de entorpecentes, além de arma de fogo. As equipes da Polícia Militar, diante da informação, planejaram uma operação e no local conseguiram identificar essa residência. No interior da residência, as equipes, com o apoio do Cão de Faro, o Aquiles, da equipe Roca, da companhia Tático Móvel, conseguiu localizar vasta quantidade de entorpecentes. Dentre eles, podemos citar 50 pedras brutas de crack, além de grande quantidade de cocaína e porções de maconha. Durante as buscas, também foi localizado uma pistola calibre .40, marca Taurus, com 10 munições de mesmo calibre intacta. Em virtude dessa intervenção, duas pessoas foram presas pelo crime de tráfico de drogas e a posse ilegal de arma de fogo. Tanto o material quanto as pessoas presas foram conduzidas, encaminhadas para a delegacia para providências decorrentes. Tchau! Tchau!